Iniciando aí no planejamento antecipado, né? Que não adianta a gente, em cima da hora, não consegue fazer grandes ações aí na nossa loja. Como é que é pra ti, Ale? Te planeja quanto tempo antes, assim? Como é que tu ensina pros teus alunos? Fala um pouco sobre o planejamento, assim. A gente tem algumas datas que são marcadas já e que todo mundo já se planeja. A Black Friday, por exemplo. Black Friday a gente começa dois meses a dois meses e meio antes, tá? Porque tem muita coisa. É uma data que você tem que repor o fulfillment, você tem que ter o seu produto em estoque, o seu fornecedor atrasa, ele já às vezes não tem mais produto. Então não adianta você querer chegar ali 15 dias antes da Black Friday, 20 dias antes da Black Friday e aproveitá-la. Ou você vai fazer muito rápido, perdido e vai errar, porque às vezes você vai tomar uma decisão de um preço errado, alguma coisa errada, ou você nem vai conseguir participar. Mas as demais datas, eu costumo dizer que é algo muito particular de cada negócio e que cada dono do seu negócio, cada gestor do seu negócio ou responsável por uma área dessa dentro do negócio tem que ficar muito esperto ao calendário. Porque o meu calendário, eu, por exemplo, não tenho tantos produtos assim que são presenteáveis pra dia dos namorados. Então não é uma data tão relevante pra nós. A gente tenta sempre estar com ads ativo, aproveitar o traço dos sites, essas coisas que aumentam. Mas eu já não tenho uma ação super especial, super focada, quando a gente olha pra isso, tá? Então eu não consigo aproveitar muito essa data. Mas a gente tem datas que são importantes quando a gente olha pro outro segmento que a gente tem e trabalha, por exemplo, o brinquedo. Aí já é uma data que eu me preparo com uma antecedência muito maior, até por causa de estoque e todos os outros fatores. Isso é muito particular. A primeira dica que eu dou é, se você não tem noção alguma de calendário e você tem uma persona, você tem um público que é mais forte pro seu produto, vá atrás de procurar datas que são muito importantes pra aquela pessoa. Hoje a gente tem dia de tudo, né? Tem dia do cachorro, dia do veterinário, dia do dentista. Cara, tem muita coisa que dá pra aproveitar, né? Principalmente quando a gente fala de comercio próprio, né? Onde você pode fazer as suas noções também. Exatamente. Bom, pensando aí pra dia das crianças, por exemplo, que tu comentou que é algo que vocês se preparam antes também, tu te prepara, assim, dois meses antes ou te prepara um mês antes? Como é que é esse prazo? Entra mais uma particularidade que todo mundo tem que medir do seu negócio, tá? Quando eu olho pra brinquedo, o brinquedo é muito complicado. Por quê? Porque perto, tipo assim, quando a gente tá chegando perto do dia das crianças, é a melhor data, é onde eles realmente startam, né? As vendas pra isso. Então também tem um planejamento muito antes pra nós, porque, vou falar especificamente de brinquedo pra você entender, a gente tem dia das crianças, ele é um termômetro e ele é um aquecimento pra quando a gente vai chegando perto da black também, que os anúncios começam a se aquecer, você tem que acumular venda e tal. Quando termina a black, a gente já tá no Natal. Então eu tenho um black com o Natal passando e acelerando. Então se eu não me planejar, não me planejar em compra, não me planejar em quais produtos vão ser feitos em ação, lá no meio do ano, pode ser que eu perca essas três datas por tabela, todas seguidas de uma vez só. Sim, que é uma época bem movimentada, né?